rapaziada pelo que vocês viram aí o iambi de um aumento de 100 like bateu nenhum dia só que é um dia só e aí o que acontece galera o ian tá aqui mexendo instagram que oi sei é rapaziada pelo que você está vindo vive nikei está grande está vendo e rapaziada se vocês não me segue no instagram me segue aí que eu posso mostrar enquanto tem vídeo novo aí eu aviso lá pá e segue lá no instagram também lá e é isso bora com o vídeo por quê e aí eu sentar bom você vai puxar aqui rapaziada clã eu vou começar me falar com o que oi a gente quer 20 de reais só 90 vídeo em Você tava rapaziada, achei que era do Twitter. Cagar, lavar sua cara. Vai. Não, essa vó tá boia. Que não. Tem que ser. Você tinha uma boa na sua, você é espertão. Que é só o que, meu filho. Logo, é o cara que tinha o sapatinho do Mickey. Não. E esse oi é de Dumbo aí. Nem é grande. Não, tá simpa. Não, meu filho, vão reagir minhas fotos atuais. Porque é aqui, gente. Não. Então, tem que ser passado. Só que atual eu ganho, né? Pode ser, deixa nos comentários aí que ele é. Vão, vão. Vão? Tá bonito? Não. Vão, o seu. Eu tava muito bonito. Vão, então, vão. Vai. Ô, mano, não. Sembrava. E essa blusa dela, ó, Cleis? Não, era o clube dos cachorrinhos. Ah, mano. Ela tinha um nome aqui. Clube dos cachorrinhos. Não é nome, mas esse aqui é clube. No cachorrinho, tinha era com o boné pra trás, mano, filho. De groque na cintura. Cê é legal, filha. Cê nem é normal, não. Vai. Próxima foto. Nós, ela ficou mexendo, né? Porque eu tive que, na minha sala, te contar a história. Essa história é fatos reais. Não, foto faz mentira. É, tipo assim, galera, na época não tinha um disfarçado. Na época... E era só rapa ou... Não, é coisa... Cê já vê que eu tinha nem pezinho, Zé. Igual, vou passar uma foto aqui, ó. Ela tava tão maiada que eu escondi minha cara, deixei só o globo rapato que eu falei que eu tinha. Não, mas... Eu não falei que eu ia colocar minha cara... Mas também não pode ser eu, cê não sabe se é eu? Falei nada. Mas é, Zé, porque... Olha aqui, esse cabelo é bom, cê tá achando que... O pezinho não tinha. O cabelo, mano, ele nem tinha o pezinho. O pezinho não tinha. Mas o cabelo era bom. Era, Zé, olha essa coisa de morena. Não, não era assim não, Ian. Ah, não, era o ser mesmo, só ficando o orelhão grandão, assim, ó. Mas, sabe assim, ó, tipo assim, ó. Olha quem é o ser, né? Meu, né, é bonitinho. Deu uma... Vai pra foto lá, outra foto. O Zé, esse ursinho era meu, tá? Esse ursinho... Outra foto, uau. Era essa, a última. É quatro, meu filho. Tem essa aqui, ó, reagir essa aqui, ó. Nós, no isso aí, já foi milianos, meu cabelo cresceu, tá, marido. E você tá aí, querem reagir ela de novo? Ezinho foi não, mãe, que cê tava com o zoião caidão aí. Foi, meu filho. Cê tava muito louco, estoradinho aí, uai. Eu acabei de falar dela, Luana. Daqui, a história de vida. Ah, só. Então, vai passar a última foto aí, então. Essa aqui, esse ursinho aqui. Me fala, Luizinha. No, Zé, é aquela blusa do clube, diz cachorrinho. Noi. Baby clube. É o baby clube, Zé. Baby clube, esse dedo, cara, Zé. É, essa aqui, ó, moletom. Essa moletom era cara na época. Mãozinha no bolso. Essa moletom era cara na época, Zé, Cê. E cê pagou quantos? Trinta reais. Na época, trinta reais, meu filho. Era cara, ó. É aí que eu tô falando. O tênizinho aqui que eu não tenho, que era o Mizuno Pro 7. E o cabelinho nessa época, minha mãe deixou... Ela usou o social? Não, essa aí, ela já queria que eu usava... O jaca. Não sou, ela queria que eu usasse o black... O black. Que esse cabelo... É, eu quis... Pá. Pá? Tipo... Tipo, 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 esse cara dos anos 80, fraga. Fraga. Que era cabelo de microfone. Acabei de microfone, as dedos, cara. Ah, Zé, é isso. Minha... Minha foto é essa mesmo. Vão nas atual aí, ó. Chama no direct. Tô falando. Eu passei o número pros outros chamar. Não, não tem o WhatsApp, não. Meu telefone estragou. Rapaziada, esse foi o vídeo. E... Se você não for inscrito, se inscreve no canal aí. Você não vai se arrepender. E deixa aqui o like maroto pra nós. E segue nosso Instagram aí. Que vai tá aparecendo aí. Ou se inscreve no Google do seu Instagram. Cê é doido. Lógico que é. Segue nosso Instagram aí. E é isso, galera. Valeu. Falou. Fui. Vamos? Fui pra onde? Fui, fui. 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 E aí